Boa noite, boa noite pra você, né? Boa noite. Eu vou gravar aqui o vídeo do Mr. Meat, né? Que pediu aqui no canal, né? O... quem mesmo? O Matheus pediu o vídeo do Mr. Meat pra trazer aqui no canal, né? E hoje a gente vai jogar um pouquinho do Mr. Meat, tá? Lembrando que... Que no próximo vídeo a gente vai tentar zerar o jogo, tá? Pra montar no caderninho. Então o vídeo aqui sai pra... Deixa o like no vídeo, tá, gente? Deixa o like. Deixa o like, compartilha o vídeo, tá? Deixa o like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal, beleza? Porque o compartilhamento ajuda muito. E... Quiser comentar alguns jogos aí, vocês comentem, tá? Tô falando aqui agora, tá? Se quiser comentar algum jogo aí. Eu quero que tu joga Ivonan. Ó! Lembrando que eu vou jogar Ivonan, tá? Mas depois de jogar todos os jogos, tá? Aqui no canal, né? Que precisa... Tanto de vídeo, né? Às vezes, né? Tanto de vocês aí, vídeo de vocês também, né? Que a gente tá fazendo aqui... Correndo, correndo, correndo mesmo pra fazer esses vídeos aqui pra vocês. Aí vocês tem que ligar, né? Ficar ligado. Ficar ligado no canal que vai ter vídeo. Entendeu? Eu não gosto dessas coisas, tio Socorro. Não gosto, não é? Parece que às vezes o papai gosta de arranjar, velho. Parece que às vezes gosta de arranjar. Parece que ele quer que eu vá embora. Parece que ele quer. Vem aqui, cadê? Tem um monte de coisa aqui no Mr. Miss, tá? Pra quem não tá jogando o jogo aí, não jogou o jogo. Tipo, o Matheus não jogou o jogo ainda, tá? Matheus, abaixa o jogo aí, Matheus. Vou cortar aqui, ó. Tem que cortar ali, ó, bicho. Corta ali, ó. Tem que cortar aqui, ó. Só é um videozinho mesmo, tá? De hoje, só é um videozinho mesmo, tá? Lembra que o próximo vídeo a gente vai jogar mesmo, tá? 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 Não sei pra que o... Não enviou pelo YouTube, velho. Eu tinha fazido um video desse aqui, mas não enviou pro YouTube. É sacanagem, velho. Mano, é muita coisa, velho. Pra se fazer hoje em dia, mas não envia pro YouTube. O video que eu ia enviar pra galera ali é no YouTube, na verdade. Aí não enviou, não enviou, velho. Não enviou. Os pessoal tão esperando o jogo aqui, o Mr. Meat colocar lá. Tô esperando o Mr. Meat. Aí, o que que faz? Quando enviou lá. Aí no gravador não tá. Aí as coisas não tão resolvidas hoje em dia, né? Cadê o negócio? Cadê a coisinha? Aí do nada some. Sacanagem, velho. Ou é o celular tá descarregado, né? Porque passa o dia todo dia descarregado. Aí não gravo nada. Ah, sacanagem, né? Tá aqui pra cima aqui, ó. Pra não atrapalhar nossos alfazeres, entendeu? Porque a gente tem que... Ó, não tem nada. Mas tem um relógio aqui, ó. Entendeu? Já é um vídeo já de... Tão difícil assim, né? O vídeo de hoje vai ser jogando o Mr. Meat, tá? Pra vocês. Eu não tenho nenhum... Eu não tenho nenhum... Eu não tenho nenhum... Praticamente eu não tenho nenhum título pra colocar, né? No Mr. Meat. Quando for editar, né? O vídeo. Eu não tenho nenhum pra... O que que vai acontecer, né? Meu Deus. O que é isso aqui? É bug. Só pode ser bug, ó. Ó. Mano, o que que é isso? Eu acho que tava bugando, eu acho. Não sei se você já viu já algum bug aqui. Pera aí. Esse bug aqui, ó. Quando você sai daqui, né? Você consegue, né? Ou você não consegue? Me diga aí, tá? Faça os comentários aí se você não conseguiu, tá? Beleza? Eu não consigo... Eu não consigo bugar o negócio ali. Tá impossível. Eu acho que o possível é isso aí mesmo, entendeu? Porque a gente não consegue bugar lá do negócio. A gente não consegue... É... Ficar... Ficar bugando lá. Ei! Ei, meu amigo. Tem um negócio bem aqui, ó. Hum... Pera aí. Que lugar é esse novo, mano? Nunca nem vi. Eu nunca nem vi que dia foi isso. Né? Caraca, velho. Um lugar novinho, velho. Próximo vídeo eu vou tentar resolver isso aqui, ó. Tentar resolver isso aqui, tá? Próximo vídeo, tá? Boa noite pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Beleza?